Aqui passarinho, passarinho e avião tem muito, então toda vez que a gente vier gravar um programa aqui A gente tem que estar tranquilo com a natureza Olha o passarinho cantando que coisa bonita Olha, onde é que você vê isso? Aqui é beleza, aqui é natureza, aqui é tranquilidade e passividade É isso que nós queremos para o Brasil Até a próxima terça-feira, se Deus quiser Legenda Adriana Zanotto